Música Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. A Força Aérea Brasileira localizou o gravador de voz do avião em que estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. A aeronáutica auxilia nas investigações. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, boa noite, Roberto. O gravador de voz é um instrumento importante nessas investigações da aeronáutica. Ele pode conter registros de diálogos do piloto com os passageiros e também do piloto com a torre de comando do aeroporto em Paraty. Lembrando que a aeronave saiu de São Paulo ontem à tarde, por volta da uma da tarde, com destino a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. O voo teria mais ou menos 30 minutos de duração e, a cerca de dois quilômetros da cabeceira do aeroporto de Paraty, a aeronave caiu no mar, matando cinco passageiros, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Esta é a fase inicial de investigação da aeronáutica. Outras fases vão ocorrer nos próximos meses e elas vão investigar basicamente três aspectos. Aspectos humanos, materiais e operacionais que podem estar relacionados à queda da aeronave. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos no Brasil, selecionou sete militares que fazem parte dessa equipe inicial. A equipe pode ter novos integrantes. Não há um prazo final para a apresentação dos resultados da investigação. E os relatórios e informações finais servirão para o CENIPA trazer mais prevenção para o espaço aéreo e os voos no país. Ou seja, evitar que novos acidentes como esse ocorram no Brasil. E foi confirmado agora há pouco que o velório do ministro Teori Zavascki vai ocorrer amanhã, a partir das 11 horas, em Porto Alegre. Ele vai ser aberto ao público e o local é o Tribunal Regional da 4ª Região, na capital gaúcha. Já o sepultamento do ministro Teori Zavascki também ocorre em Porto Alegre, no fim da tarde, às 18 horas, no cemitério Parque Jardim. O sepultamento não será aberto ao público. Vão participar os familiares do ministro e amigos mais próximos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E o Brasil encerrou 2016 com queda no ritmo de empregos formais. É o que mostram os dados do Caged divulgados agora há pouco. O Brasil fechou 2016 com cerca de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho a menos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. O cenário, apesar de negativo, foi melhor do que o registrado em 2015, quando foram eliminados mais de 1 milhão e meio de postos de trabalho. Os setores mais afetados pelo corte de empregos em 2016 foram de serviços, construção civil, indústria de transformação e comércio. Por outro lado, a agropecuária foi o setor que menos perdeu postos de trabalho no ano passado. Os estados mais populosos foram também os que mais perderam postos de trabalho, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A segurança nas fronteiras é estratégica para inibir o tráfico de drogas e combater a criminalidade do país. Uma das ferramentas para esse enfrentamento é o CISFROM, Sistema de Monitoramento de Fronteiras. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi até Mato Grosso do Sul, onde foi instalada a primeira unidade do sistema e disse que os recursos vão ser maiores em 2017 para ajudar no controle das fronteiras. É em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi instalada a primeira unidade do maior projeto de monitoramento do mundo, o CISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Em Mato Grosso do Sul, o CISFROM já monitora uma faixa de 600 quilômetros da fronteira com o Paraguai. O projeto será estendido para os quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países da América do Sul. No ano passado, o orçamento do programa foi de 228 milhões de reais e, neste ano, está previsto um investimento de 470 milhões de reais. Esta é a grande obra na nossa soberania da redução da violência, da defesa, que está nas mãos, nas boas mãos, das Forças Armadas Brasileiras e da Defesa Nacional. O projeto, criado pelo Exército, faz uso de tecnologia de ponta. 17 aí, SEMEC, aqui, brigada, Guaí Curuz. 17 aí, SEMEC. Uma rede de antenas para internet banda larga exclusiva transmite dados, voz e imagens em tempo real para as bases militares. São usados radares móveis, binóculos de alto alcance e veículos aéreos não tripulados. Até mesmo as operações em rodovias, feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, podem ser acompanhadas por meio de imagens transmitidas por uma câmera instalada no capacete dos soldados. Ele será um polo de integração da atuação dos diversos órgãos responsáveis pelos vários setores de segurança. E também, indo além, ele poderá integrar estruturas e órgãos de governo dos países vizinhos. A fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles. Porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade, vamos conseguir combater aqui, no seu início, as drogas, o contrabando, o descaminho. Em todo o país, 80 milhões de pessoas fazem parte do Cade Único, o cadastro de famílias que recebem até meio salário mínimo por pessoa. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário é responsável pela gestão do Cadastro Único e quer eliminar a possibilidade de fraude no pagamento de benefícios. Para isso, vai ser feito um cruzamento de dados em conjunto com o Ministério do Trabalho. E quem explica é o ministro Osmar Terra. Tudo isso é importante ser comparado para ver se a renda declarada é aquela mesmo, porque sempre é uma renda autodeclarada. A pessoa diz que tem. Como é no imposto de renda, a pessoa diz que teve aquela renda. Então, depois tem que fazer um pente fino, tem que ver se aquilo realmente é verdade. E se for verdade, a pessoa tem o direito de ter um programa, por exemplo, como o Bolsa Família, um programa como o Benefício de Prestação Continuada, que em valores é maior que o Bolsa Família ainda, ou não. E uma maneira de fazer isso é bater as informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto